Quando o desenho animado de Chaves foi lançado, muitos fãs do seriado clássico acabaram torcendo o nariz. Mas você sabia que no desenho tem muitas adaptações de histórias clássicas, as mais memoráveis de todas? Se você não sabia, ou se sabia também, fica aí porque eu te garanto que você vai se surpreender. Então, pega a TV da Dona Florinda para assistir os desenhos e vem com a gente. Parece até difícil de acreditar, mas já se vão 15 anos desde a estreia do desenho animado de Chaves. E falando assim, eu me sinto com 80 e poucos anos. Agora eu entendo aquela tentativa do Dr. Chapatin de esconder a sua idade. Insinua que sou velho. E olha que o desenho durou bastante, hein? Nada mais, nada menos do que 7 temporadas. E uma coisa que chama muita atenção é que a primeira temporada do desenho não conta com absolutamente nenhuma história nova, sabia? É tudo inspirado no que o Roberto criou no seu auge como roteirista. E o mais legal é que com o recurso da animação, o pessoal conseguiu fazer coisas que no seriado mesmo, lá nos anos 70, e 80 e 90 também, diga-se de passagem, seria totalmente impossível. Já vou te dar um bom exemplo disso. Todo mundo concorda que o julgamento do Chaves é perfeito, né? Mas o Kiko não disse que o Chaves tocou a buzina. Eu não toquei a buzina, eu só toquei o gato. Não! Não, Chaves! Chaves, por favor! E aí eu acho que todos nós já pensamos, poxa, como seria se todo mundo ali realmente estivesse em um tribunal, como nos filmes do Pede Mais Um? E eu vou te dizer que não precisa se esforçar muito pra imaginar. Por quê? Porque o desenho tá aí pra isso. No episódio A Mascote do Kiko, o júri do Chaves é assistido pelo telespectador como um júri mesmo, de verdade. O professor Girafales pinta de juiz com direito a usar uma toga e até mesmo aquela peruca branca que é muito clássica e nós vimos em vários lugares. Fala sério, né? O mestre linguiça ficou muito mais imponente. E os outros personagens estão vestidos como sempre, mas o cenário... é, o cenário é um show à parte. Uma coisa muito legal é que a gente consegue notar até um certo eco na fala dos personagens por conta daquele lugar amplo e muito vazio, gigantesco em que estão. Todos viram que o Chaves acabou de confessar que o atropelou. Sim, mas o Kiko não disse que o Chaves tocou a buzina, não é verdade? Não, não toquei da vizinha, só toquei do gato. E outro ponto positivo do episódio é que ele conta com pequenas reconstituições, mostrando o que teria acontecido no caso. Dizia que tinha saído pra rua para procurar o meu pobre gatinho e o encontrei rapidamente. Então eu estava voltando muito tranquilamente quando o Metecapto do Chaves apareceu com a bicicleta em que... E quem é Metecapto? É claro que tudo isso acontece somente na imaginação dos personagens. Então quando vem alguma coisa ali e corta o clima, tudo se desfaz como num passe de mágica ou uma feitiçaria da bruxa do 71. E um bom exemplo disso é quando o Chaves quer ir ao banheiro. Silêncio! Alguma objeção para iniciarmos este caso? Chaves? Agora eu posso ir ao banheiro? Tinha que ser o Chaves! Outro episódio que foi muito ajudado por conta desse recurso foi a Casa da Bruxa. Pô, quem não se lembra desse clássico? Desapareça! O episódio original por si só já tem todo um clima meio cartunesco, de fantasia, do que está acontecendo ali na imaginação das crianças dentro da Casa da Bruxa e tudo mais. Então vamos combinar que não tinha episódio melhor para ser transportado para o desenho animado, né? Agora se liga como ficaram as animações dentro da Casa da Dona Clotilde. Vale lembrar que na versão do desenho, a Chiquinha não participa por motivos judiciais e foi um certo rolo que aconteceu e tudo mais. E já explicamos tudo detalhadamente no vídeo que está no card. Então é por isso que a gente vê o Nhonho e a Pops ali meio que preenchendo o espaço. Mas tirando isso, o episódio por si só não é tão diferente da versão original. Se bem que tem um detalhe, o final. Será que eu devo dar um spoiler? Não sabemos porque nós não gostamos de fofocas. Mas eu gosto de fofoca, hein? Ok, ok! Mas também vamos combinar que Chaves já tem 40, 50 anos, o desenho 15. Eu não sei nem se dá para chamar isso de spoiler. Você se lembra que na versão clássica, chega no final e tem toda uma mensagem positiva do Chaves falando que não se deve julgar ninguém pela aparência e que a Dona Clotilde não é nenhuma bruxa e coisa assim? Mas agora já sabemos que ninguém deve se guiar pelo que as pessoas parecem e sim pelo que elas são. Pois no desenho a coisa acontece mais ou menos assim. Mas agora já sabemos que ninguém deve se guiar pelo que as pessoas parecem e sim pelo que são. Pois é, num desenho animado voltado especialmente para as crianças que mais precisam de mensagens positivas e de você não julgar ninguém pela aparência e coisa assim. Eles colocaram todo mundo virando sapo. Enfim, talvez podia passar sem essa, podia ter cortado um pouco antes, deixando a mensagem como a do Chaves ali, que é toda pura e tudo mais. Mas ficou engraçado, não vou negar. De qualquer forma, vale assistir o episódio. Mas não vai pensando que essas novas roupagens e esses novos recursos funcionavam apenas quando os personagens estavam no mundo da lua, não. Tem uma coisa bem especial no Ladrão da Vila, que é outro clássico indispensável do catálogo de Chaves. O que vocês têm? Ladrão! 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 Agora compare esse mesmo momento com o desenho animado. O que é que você tem? Ladrão! 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 Falando por essa cena, você talvez pode pensar que não chega nem aos pés da versão original e sim, é difícil competir, né? Todo mundo ali falando pro Chaves que ele é ladrão, dói na alma, né? Mas meus amigos, meus amigos, o que é esse momento do Chaves arrumando as suas coisinhas e indo embora da vila? O primeiro ponto é que o pessoal conseguiu captar muito bem a emoção de toda essa cena e o segundo ponto é que, na verdade, o episódio que eles usaram como referência foi outro. Na versão clássica, o menino simplesmente passa com a sua trouxinha nas costas, já montada, apenas faz um certo carinho, passa a mão ali no barril e vai embora da vila. Não me entenda errado, já é sofrido o suficiente. Mas agora, na primeira versão da história do Ladrão da Vila, ele arruma suas coisas de uma maneira muito mais parecida com aquela do desenho animado. Olha só. Durante uma entrevista, o próprio Roberto Gomes Bolanhos mencionou essa cena como sendo uma das mais especiais do desenho animado. Isso porque, na época em que Chaves foi gravado, não existia a menor condição de fazer o Chaves saindo pra rua com tantos detalhes da cidade e logo depois a câmera mostrando as estrelas do céu. Até porque Chaves era gravado dentro de um estúdio e a gente sabe muito bem que criar novos cenários não era nada fácil. Imagina criar uma cena como essa. É, basicamente não dava. E uma coisa bem interessante a se comentar é que as estreias de Chaves aqui no Brasil sempre foram muito atrasadas com relação às estreias no México. Só que nesse caso foi bem diferente, pois o Ladrão da Vila estreou lá fora em dezembro de 2006 e aqui no Brasil chegou em janeiro de 2007, ou seja, bem coladinho. Então eu já vou mandar a palavra-chave agora mesmo. Qual foi a sua impressão quando chegou o desenho animado de Chaves por aqui em 2007? Essa é muito boa pra galera que é das antigas. Ou então, se você é mais novo, como foi pra você? Você cresceu assistindo? Você curtia? Você assiste até hoje? Enfim, o que importa é comentar e participar porque assim a gente até tem uma noção do que vocês mais gostam, da idade do nosso público, entender se vocês cresceram assistindo o desenho, se vocês não gostavam do desenho, se depois desse vídeo talvez você vai dar uma chance pro desenho, quem sabe, né? Enfim, o que importa é participar. E agora, já que eu falei sobre o Chaves indo embora da vila, vamos falar de outro episódio. E na verdade eu vou falar sobre o primeiro episódio de todos do desenho animado, Os Balões. Que legal! São balões? Não! São cabeças de crianças com bochechas enxadas! Ele é quase 100% inspirado em um episódio da série clássica de Chaves e talvez seja meio novidade pra você. É que na verdade, esse episódio só estreou aqui no Brasil, no Multishow. Nossa! São balões? Não! São cabeças de moleques com bochechas enxadas! E o legal é comparar algumas cenas que são muito parecidas, como essa aqui, por exemplo, do Chaves quando estoura o balão do Nhonho. Não escuto, não sou mico, meu ouvido não é penico. Não escuto, não sou mico, meu ouvido... E na versão original, ele faz isso com a Chiquinha, que repete a mesmíssima frase. Não escuto, não sou mico, meu ouvido não é penico. Não escuto, não sou mico, meu ouvido não é... E aí talvez você esteja meio confuso, porque eu acabei de falar, ah, aproveitando o momentozinho que o Chaves foi embora e coisa assim, só que essa versão dos balões é só alegria, é balão, é coisa alegre, não tem senhor furtado, não tem nada, ninguém tá acusando ninguém de ladrão. Ué, por que uma coisa tá ligada à outra? Acontece que o garoto fica cansado por sempre levar a culpa de tudo e realmente ameaça ir embora. E então, na cena final do episódio, o Seu Madruga oferece alguns balões pros Chaves e coisas maravilhosas do universo de Chespirito acontecem. Eu achei essa cena muito boa, mas você percebeu que o clima fica meio pesado demais com essa trilha, muito triste vendo o Chaves indo embora? Em uma outra versão desse episódio, um pouco mais antiga, a coisa é diferente. Bom, nem tão diferente é assim, porque o menino também sai voando, só que aqui tem aquele ar um pouco mais cômico. E nesse clima já um pouco mais alto astral, fica ainda melhor pra falar do que acontece no desenho animado, porque lá a cena é assim. Pois é, o Chaves é levado por balões, e o Chespirito tava muito inspirado quando escreveu isso na década de 70, hein? E essa é mais uma daquelas cenas que fica ainda mais legal em desenho animado, porque ela é toda lúdica, o menino sair voando com os balões e coisa do tipo. E é claro, o Seu Madruga se esforçando pra alcançar o Chavinho e pegando só as calças dele, deixa tudo ainda mais engraçado. Cadê a minha roupa? Tá, beleza. Eu falei sobre momentos do desenho que abordaram histórias clássicas, que ficaram ainda mais incrementadas, ficaram mais divertidas e coisa assim. Então isso quer dizer que nunca aconteceu o contrário? Não. Infelizmente aconteceu sim. Existe um remake da história das novas vizinhas, chamado O Amor Chegou à Vizinhança, e eu vou te mostrar que apresenta alguns pontos meio falhos e uns buracos aqui e ali. E por novas vizinhas, você já deve saber que eu me refiro a duas pessoas. Eu sou a Glória. Eu sou Pathy. Pra mim? Bom, a saga da Pathy e da Glória são eternas, acho que é uma unanimidade entre todos os fãs que a história é muito boa e por vários motivos, entre eles a duração. Afinal, na versão de 78, que é a mais clássica pra gente aqui no Brasil, são quatro episódios de cerca de 20 minutos cada e nós vemos a Glória aparecendo ali na vila, olhando apartamentos, elas sendo introduzidas com calma dentro do contexto da vila e por aí vai. Já na versão do desenho animado, o pessoal tentou resumir essa trama que é bem grandinha em apenas um episódio de cerca de 20 minutos. E assim, eles mal apresentam as personagens. Nem a Pathy. Oi, Chaves! E nem a Glória. É maravilhosa. Pois é, não tem a clássica piadinha do... Pra mim? Não tem a Glória chegando ali na vila e vendo apartamentos, o Seu Madruga até oferecendo alugar um quartinho pra ela e coisa do tipo. Elas simplesmente surgem no cenário e fica estranho. Apesar de que esse efeito do Chavinho apaixonado ficou com muitos detalhes e acabou ficando legal. Bem mais incrementado do que aquela coisa que acontece na versão original. Eu devo dizer que esse é um dos episódios do desenho em que a Chiquinha faz mais falta. Como eu disse agora há pouco, a personagem não está presente em nenhum episódio da animação. Então, pra colocar uma outra figura ali sentindo ciúmes do Chaves, escolheram a Pops. E eu tô falando desse jeito porque torna tudo muito esquisito, já que ela nunca teve qualquer relação mínima de afeto com o Chaves no seriado original, no clássico que a gente sempre viu. Oi! Titia, Titia, ela quer me bater! Eu não quero, eu vou bater em você! Menina, isso não se faz! E às vezes, até o próprio Nhonho fica meio incomodado com a paixonite do Chaves e acaba pegando emprestado algumas falas que eram da Chiquinha. Por que a gente não brinca de bombeiros? Zaz, então que eu chegava e eu era um bombeiro e que tava... Tava pegando fogo na casa da Pathy? Não! Pathy não brinca! Ah é? Então se a Pathy não brinca, eu também não brinco! Você gostaria de brincar de bombeiros? Zaz, e eu era um bombeiro e aí... Sim! E aí, e aí tinha um incêndio na casa da Pathy. A Pathy não brinca! Bom, se a Pathy não brincar, então também não brinco. E aí, isso não tem muita ligação com o estilo do personagem ou com quem o Nhonho de fato é durante as histórias. Mas também é claro que eu devo dizer que pro desenho, que pega um novo público, que as histórias têm muitas adaptações e tudo mais, isso acaba passando batido de um jeito muito mais tranquilo. Mas é inevitável perceber a força da Chiquinha. Tanto é que nessa trama, precisaram colocar dois personagens meio que se revezando pra cumprir o que originalmente era somente ela. E é por isso que, sem dúvida alguma, a filhinha do Madruguinha é uma das personagens mais espertinhas de todo o seriado. Eu sou a espertinha! Veja só! Já te encontrei, Kiko! Olha, isso é uma boa mentira! Não é não! Está escondida aí! Acho que eu dei um porco. E nós reunimos mais momentos como esse em um vídeo muito legal mostrando cenas em que ela realmente foi ligeira. Às vezes até ligeira demais. Ficou curioso pra ver? Só clicar aqui do lado e bom divertimento! E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.